Economia, o Brasil registrou crescimento de 4,5% no varejo ampliado em 2021. O dado é do IBGE e quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. Nosso tema de hoje é o comércio varejista, que foi objeto de uma pesquisa do IBGE, que foi publicada ontem. E para mostrar a evolução do comércio varejista no ano de 2021, nós trouxemos uma pequena tabela para compartilhar com você, telespectador, feita pela nossa equipe de produção. O que nós podemos ver é que em dezembro de 2021, a situação ficou praticamente estável, com um discreto declínio de 0,1% em dezembro em relação ao mês anterior, novembro, na pesquisa do comércio de varejo. Já o chamado varejo ampliado, que inclui, além das lojas, também vendas de veículos, autopeças, construção civil, a situação foi bem diferente. Houve um crescimento de 0,3% em relação a novembro do ano passado. Resultado, ao longo do ano, o setor varejista cresceu em torno de 1,4% em 2021, em relação ao mesmo período de 2020. Já o comércio varejista ampliado, no conceito do IBGE, cresceu 4,5% no ano de 2021, que é algo bastante convergente com a expectativa dos agentes econômicos, tal como elas foram expressas no boletim FOCUS, pesquisa realizada pelo Banco Central. Nessa pesquisa, os agentes econômicos informaram que a expectativa deles era que a economia brasileira, em 2021, tenha crescido em torno de 4,5%, o que é confirmado nesse número aqui no setor de comércio varejista ampliado. Inclusive, é muito próximo também, embora um pouco maior do que o apresentado pela indústria, que cresceu mais de 3% no ano passado, bastante acima da expectativa dos analistas. Resta agora aguardar o resultado do setor de serviços como um todo, que certamente foi um dos carro-chefes da economia brasileira em 2021. Essa é a informação que tínhamos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia.